A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, e a Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores assinaram o projeto de cooperação internacional promovendo o acesso à informação, o exercício de direitos, o combate à desinformação e a defesa da democracia. O ministro Paulo Pimenta ressaltou que o projeto pretende contribuir para a proteção e a promoção de direitos no ambiente digital. Esse projeto será desenvolvido nos próximos três anos e deve atuar em diferentes áreas, entre elas a educação midiática, a proteção de direitos no ambiente digital, a defesa e a liberdade de expressão e o enfrentamento à desinformação e aos discursos de ódio no ambiente digital.